O acidente aconteceu nesta esquina da avenida Fernando Ferrari, em Jardim da Penha, na capital. O carro baú acertou em cheio esta árvore e placas de trânsito. Dentro do veículo estavam quatro ocupantes. O caminhão seguia para a carabina na serra e ao descer a ponte da passagem já perdeu o freio. Então percorreu todo esse caminho desgovernado. O motorista, para conseguir parar, jogou contra essa árvore. Perdi o freio ali. E aí vocês jogaram aqui para a calçada? Eu joguei para a carabina para sair fora, para não matar os outros. Um dos ocupantes do veículo teve ferimentos no rosto. Susto. Pisou o freio, não estava dando nada. Aí caçou o melhor lugar para bater. Com a batida, parte do todo deste bar foi arrancada. Este ambulante, que vem de sombrinhas na calçada, onde tudo aconteceu, escapou por pouco. Estava bem ali, encostado ali, estava esperando, vendo a sombrinha ali, no mesmo da hora o carro apareceu. De uma vez para o outro. Esta aposentada passava pela faixa de pedestres e teve ferimentos leves. Ele estava subindo na calçada quando eu o vi. Aí eu tentei correr. Só que na hora que eu tentei correr, ele já veio e bateu na árvore, na placa. Ele caiu em cima de mim. A placa caiu em cima? Uma parte da placa caiu. O suporte da placa caiu em cima de mim, bateu na minha perna e nas minhas costas. Apesar disso, foi só o susto. Graças a Deus foi só mais o susto.